Tem mulher que não depende de homem, problema delas Um brinde as que depende, subo baixo, boto nelas Desviada na balada, as crentes na vigília Nós da glória, se Deus tá presente Eu de pobre, antes, ela e vinte, soló Toda delicada, com salto da labotã, o da maçã Eu cantei, foi o hino 15, disse É um louvor pra desviada Junta esse louvor com a palavra que o irmão trouxe Golias não aguenta, cita a vida uma pedrada Poste, meca, fepa, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste e de esportivo Imbé já se perde na chave dos maloqueiros Crente perfumado, terno alinhado Sapato engraxado pro culto do GBR Ela me chama de Mindara Seba Porque sou crente gido e sapateio no mistério Sabe, assada, só espumando o Kevin Vambora, quer e voada, tipo Kevin na Ibundra No banco de traiça, tá na quebrada Baby, não te como Ah, let's go, baby Let's go, baby Let's go, baby